Na data de hoje, 16 de abril de 2020, a equipe do PRVC a Norte realizava patrulhamento pela PR-323 e ao visualizar o veículo Fiat Uno em atitude suspeita, tentou realizar a abordagem tática do mesmo, onde o condutor do veículo estacionou o carro nas margens da rodovia e se evadiu para um matagal próximo. Quando a equipe realizou buscas no interior do veículo, foi constatado que o mesmo estava carregado com cigarros oriundos do Paraguai, constatado o contrabando, sendo o veículo encaminhado para o posto de polícia rodoviária de Cianorte para confecção de documentação e, após, encaminhado para a Receita Federal para procedimentos cabíveis. Legenda Adriana Zanotto